Fala galera do Camisas e Chuteiras! Finalizando a semana com mais uma encomenda dos parceiros da Decathlon Brasil, da Decathlon Belo Horizonte. Eu já faço ideia do que seja, eu já falei sobre essa chuteira essa semana lá no nosso Instagram do Camisas e Chuteiras. Quem me acompanha lá já deve ter uma ideia. Deve ser a Kipstra CLR 900 Pro, a nova speedboot profissional da marca. Então eu vou fazer agora o unboxing e primeiras impressões do modelo. Aquela embalagem de presente é a Decathlon. Vocês não fazem ideia do peso dessa chuteira. Muito, mas muito leve mesmo. Minha numeração regular, tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Numeração que eu sempre utilizo e com as chuteiras da Kipstra é a numeração que tem dado certo também. Ao retirar a CLR 900 Pro da caixa, o primeiro ponto que realmente chama atenção é o peso do modelo. É impressionante como que a chuteira é leve. No release oficial e no vídeo de divulgação oficial do modelo, a marca coloca ela como pesando 180 gramas. Eu ainda não coloquei esse par na balança. Daqui a pouquinho vocês verão o modelo na balança aqui pra gente ver quanto que o tamanho 41 pesa. Mas realmente é impressionante. Primeira impressão que você tem mesmo ao ver a chuteira é que é uma speedboot legítima. Cabedal sintético, solado em pé-baques. Uma configuração de travas aparentemente mais agressiva. O que mais impressiona é que realmente pela qualidade dos materiais, a qualidade do acabamento. Uma chuteira que custa R$ 299,90. Uma chuteira profissional desse preço é realmente raridade aqui no Brasil. A língua, ela parece ser um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais áspera, um pouquinho mais firme. Mas, pelo menos aqui na parte frontal, esse material sintético é bem maleável. Ele tem um toque bem macio. Eu acredito que a CLR 900, com alguns treinos, com alguns jogos, essa parte frontal do cabedal vai ficar um pouco mais macia, vai ficar um pouco mais maleável. Mas, no primeiro contato, já me agradou. Para um cabedal sintético, para uma microfibra sintética, eu realmente achei bem maleável, bem macio. Só a língua mesmo, que eu achei um pouquinho mais firme. Outro ponto que é incomum em uma chuteira desse preço é o revestimento em camurça, aqui da área do calcanhar. Ele é bem acolchoado para um speedboot. Normalmente, esse revestimento em camurça, a gente encontra só em modelos profissionais bem mais caros. Por exemplo, essa Mizuno Maurelia Japão, que é uma chuteira que custa mais ou menos R$ 1.600, tem revestimento em camurça, assim como aqui na CLR. Então, esse é um ponto que realmente me impressionou quando eu li o release do modelo. Não é comum você encontrar uma chuteira desse preço, com um revestimento dessa qualidade. E ele ainda é bem acolchoado, então eu acredito que vai ser bem confortável. Ele tem um contra-forterno, na realidade, bem firme, bem rígido. Então, eu acredito que vai oferecer uma boa estabilidade em mudança de direção. E outro ponto que realmente chamou a atenção é o solado em pé-baques. O pé-baques é um plástico bem mais nobre, bem mais leve, normalmente muito flexível. E é o que a gente vê aqui no solado do modelo. Então, também é um solado que é muito utilizado nas chuteiras da Nike, da Puma, da Umbro. Então, é um material de excelente qualidade. Não usei, não coloquei a chuteira no pé ainda e vocês conseguem ver a flexibilidade do solado. É uma placa bem responsiva e ela ainda vai auxiliar na redução de peso. É um solado com acabamento muito bom. A palmilha é a mesma que é utilizada em todos os outros modelos, desde os modelos de entrada até profissionais. É uma palmilha EVA com uma textura muito boa, com espessura muito boa. Ela ainda tem reforços em porão, reforços em espuma, tanto na área do calcanhar como aqui na parte frontal. Então, além de retirar um pouco a pressão das travas em um modelo SFG, ela vai melhorar muito o nível de absorção de impacto. É uma palmilha que eu já utilizei em outras chuteiras, porque realmente é muito boa. Vale lembrar que a CLR 900 foi testada por jogadores da primeira e da segunda divisão do futebol francês. Se você acompanha a Kipsta pelo Instagram, você já viu que tem muitos jogadores postando foto com o modelo. Até agora, a primeira impressão, excelente. Para uma chuteira profissional, R$300, a qualidade dos materiais é muito boa. Então agora chegou a hora de colocar no pé e ver como vai ser um on-fit do modelo e também pesá-la. Vamos ver quanto a CLR 900 Pro com tamanho 41 vai pesar. Com tamanho brasileiro 41, a Kipsta CLR 900 Pro FG pesa apenas 182 gramas. O modelo é um dos mais leves que vi nos últimos anos. Marca espetacular para uma chuteira que custa apenas R$300. Como eu disse no início do vídeo, a CLR 900 é uma legítima speed boot. O modelo tem uma forma bem mais estreita, bem mais justa e conta com um cabedal em microfibra sintética extremamente fino, que com certeza vai melhorar depois de alguns jogos e vai oferecer excelente sensibilidade ao toque na bola. Em relação à forma, como eu já disse, a numeração é a brasileira 41, americana 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Essa é a numeração que eu venho utilizando para chuteiras da Kipsta e mais uma vez o ajuste ficou excelente. O cabedal abraça os pés completamente, mas surpreendentemente de forma confortável. Eu não senti nenhum ponto de incômodo e realmente achei o cabedal confortável. Assim como acontece com o revestimento da área do calcanhar. Ele é feito em camurça e é extremamente acolchoado, então eu gostei muito da área. Pelo menos nessa primeira vez que eu coloquei a chuteira no pé e andei um pouquinho com ela aqui no escritório e fiz as imagens para um on-fit, eu realmente achei o modelo muito confortável. Vamos ver em campo se ela não vai apresentar nenhum calo, nenhuma bolha, principalmente quando eu estiver fazendo mais mudanças de direção e batendo na bola. Mas a primeira impressão é realmente que o modelo é muito confortável por se tratar de um speedboot. E em relação ao solado, além de ser muito flexível e auxiliar muito na redução de peso do modelo, eu gostei bastante da configuração de travas. Ela não possui travas muito altas, então para os tipos de campo que eu jogo aqui na minha região, que são campos bem mais duros e mais secos, essa é a configuração de trava ideal que eu preciso para cá. Então eu realmente gostei do formato das travas e gostei da altura. Eu acredito que elas vão oferecer um ótimo nível de tração e mesmo assim vão te dar segurança e conforto para fazer mudança de direção. Então caso vocês tenham interesse em comprar a Kipsa CLR 900 Pro FG, eu recomendo numeração regular, assim como todos os outros modelos da marca que eu testei até agora. Unboxing on-fit feito, agora chegou a hora de levar o modelo para campo e realmente começar os testes de verdade. Então na próxima semana já levo o modelo para campo, já vou começar a jogar. Estou ansioso mesmo para começar a jogar com o modelo. Primeira impressão excelente. Agora vamos ver como será o desempenho do modelo mesmo em campo. Mais uma vez, eu agradeço aos parceiros da Decathlon Brasil pelo presente e principalmente por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camisas Chuteiras. Para quem já quiser comprar um modelo, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário o link da loja da Decathlon. O modelo só é vendido no site da Decathlon Brasil. E também vou deixar o endereço da loja de Belo Horizonte. Então para o pessoal de BH e região, link e endereço da loja de BH aqui na descrição e no primeiro comentário. O que vocês acharam da nova Kipsa CLR 900 Pro? Se já tiverem alguma dúvida sobre o modelo, enviem as perguntas aqui nos comentários que assim que possível eu responderei todos vocês. Se gostaram do vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!